Fala galerinha ligada aqui no blog do Futebol, estamos aqui hoje galera com mais um vídeo de PES 2018 e hoje pessoal mais um duelo aqui no MyClub, nós vamos estrear aqui a tão esperada estreia do grande Edson Cavani jogador que a gente tirou aí faz um tempinho já e agora ele vai estrear aqui no time do Manjuba vamos ver do que é capaz aí o jogador uruguaio, galera toda que tem deixa o seu like e compartilhe nas redes sociais e curta também a nossa página lá no Instagram, Futebol que está em todo canto meu amigo, vamos que vamos duelo aqui vai ser contra o time do Grêmio e vamos lá pessoal, eu estou jogando aqui com o Cavani e o Gabriel Jesus estou testando aí uma dupla de ataque nova, vamos ver o que eles fazem juntos aí né galera o troçamento do time caiu um pouco né, são dois jogadores aí que eu não uso muito e a jogada ali já vem para cima, o Carvajal na lateral direita e estou testando também outra tática que é o 4-4-2 vamos ver se o meu meio campo dá uma melhorada aí ultimamente né, anda meio complicado o meu meio campo aqui é, muito pouco agente no meio campo e eu estou perdendo muita estou perdendo muita retenção de bola no meio por causa disso e rapaz, já vamos lá, já vem o time do Grêmio ali com o Mohamed Salah velho todo mundo tem um Salah menos eu, lá vem o Cavani estreante, aí o grande Cavani já tocou ali com o Gabriel Jesus nossa, olha o time do cara mano, Thiago Silva, Griezmann Gareth Bale devolveu ali no Griezmann olha o toque do lado de novo, já faz a defesa ali o Reina já pega a primeira bola da noite ali o goleiro espanhol, o Pepe Reina o famoso Pepe, já tirei a vela toca a bola aqui, Gabriel Jesus vem para cima Gabriel Jesus, que chute de churrasco meu filho ô Gabriel meu Deus do céu velho deixa eu ter o nome do homem meu filho, você chama Jesus velho já dá um chute ridículo ali o Gabriel, vamos lá ai meu Deus, toca a bola aqui essa daqui é a Copa do Desafio Online olha o buraco do meu lado esquerdo o Reina na defesa por enquanto um jogo lá e cá é um jogo difícil, hein vai entender, né porque que sobra um buraco daquele do lado direito do meu time olha a jogada ali dele vai sobrando a bola ali com o Draxler Mané dá o combate, lá vem o Griezmann tocou o Varane no desarme já tenta puxar o contra-ataque ali com o Renato Sanches boa jogada ali com o Mané lançou o Mané, demorou demais, cara o Mané lancei na hora errada, mano devia ter esperado um pouco mais vamos lá lá vem o time deles de novo atacando muito aqui pelo lado esquerdo do campo vai tocando ali o Grêmio o Varane de novo no desarme olha a jogada de churrasco ali vamos lá William já toca a bola com o Gabriel Jesus tenta a tabela ali com o Cavani jogo bom por aqui, hein, galera já estamos na metade do primeiro tempo vem pra cima o time deles William toca a bola do lado lá vem o Cavani o Cavani, o motorista do trem aqui resolveu participar da live, né, velho olha a cabeçada ali do Mané eu moro perto da linha do trem aqui o maquinista acho que esse desgraçado ele tem algum ele tem algum feeling, né de que eu estou gravando vídeo ele começa a buzinar essa porcaria como se desse pro trem e mudar de direção, né ele sai buzinando ali olha a jogada tentei fazer a tabela com o Gabriel Jesus olha o lance sai jogando o time deles perdeu no pé de ferro ali o é o Casimiro ali no combate, né outro jogador também novo no nosso time vem pra cima ali o Renato Sanches vamos lá tocou a bola William vem pra cima olha o William no jogadaça ali do William vem tentando o Cavani não consegue matar a bola e olha o contra-ataque de novo um roubo do meu lado esquerdo agora foi do lado direito olha o Cavani Cavani não, né o Griezmann eu já estou narrando tudo errado já, já estou muito louco Mané tocou ali com o Casimiro vem pra cima Gabriel Jesus CT o Cavani Gabriel Jesus pra fora meu Deus do céu tá meio vesgo, né o Gabriel Jesus cacete, viu cara vamos lá toca a bola ali o time deles vem pra cima o Grêmio Alaba errou a bola ali do lado do Alaba o cruzamento deles vai ficando com a bola ali o Alaba excede o escanteio de graça ao Alaba até agora o nosso time tem mais posse de bola por aqui defesa tranquila ali do Reina e a reposição ali com o William toca a bola Gabriel Jesus vem pra cima olha o Cavani onde é que ele tá velho ah, vai pra porra velho onde que esse cara tá fazendo do lado do campo meu puta cara esse jogo é maluco velho cara pra jogar de centroavante ele tá jogando lá de ponta esquerda nossa senhora viu cara vamos lá Varane um Tite sai tocando ali com o Mané Casimiro Renato Sanches tocou com o Cavani tem um pouco de espaço ali o Cavani já foi desarmado até agora tá todo mundo marcando o Cavani como se não houvesse o amanhã olha o Griezmann na jogada pelo amor de Deus cara eu não acredito nisso velho ah mano olha o que esse goleiro fez cara ô Reina cara ô meu Deus do céu varou a noite vendo Bandeirantes Cineband Privé esse desgramado velho ah é piada viu cara puta vida meu goleiro leva um gol ridículo cara porra puta vida meu ah meu Deus do céu viu vou falar pra vocês viu galera olha é uma lástima meu cara você joga 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 seu jogador dá um chute cara não tem ninguém na frente dele ele dá um chute lá em cima parece que ele tá batendo fio de gol no futebol americano o Gabriel Jesus vamos tentar buscar o empate segundo tempo de jogo já toca a bola o time deles um tite brincadeira mano o cara não fez até agora uma jogada que presta dá um chute totalmente ridículo o goleiro espalma pra dentro do gol olha a jogada vai ficando a bola ali um tite já bate pra frente Cavani tá se escondendo do jogo Cavani está sentindo a pressão de usar esse uniforme essa camisa que só é digna dos grandes homens da humanidade a camiseta do Manjuba não é pra qualquer um não meu amigo essa camiseta pesa essa camiseta entorta até barra de ferro de tão pesada que é vamos lá vem pra cima Gabriel Jesus toca a bola faz a tabela olha o chute ae meu filho vamos lá finalmente finalmente Gabriel Jesus empata o jogo bela jogada ali com Cavani lá vem o cara com essa jogadinha olha o passe coloca a bola por aqui vamos lá as jogadinhas ridículas do Pedro costuma dar certo ainda se pegar um cara meio tosqueira que não sabe marcar esse tipo de jogada nessa saída de bola você goleia o cara fácil fácil olha a jogada Gabriel Jesus já tentou passar ali com o Cavani goleirão bate pra frente Renato Sanches Gabriel Jesus de novo ele já tenta o passe e o time deles vem tocando a bola 62 minutos se a partida terminar empatado nós vamos pra prorrogação aqui no MyClub um bom teste pra ver Gabriel Jesus Cavani Casimiro estamos testando a galera toda aqui antes de começar a temporada a terceira divisão vamos lá toca a bola boa jogada ali com o Mané esse joga muito esse joga muito a jogada do Mané um cruzamento de churrasco vamos lá o Cavani coitado tá tentando se entrosar com o time ali e vem o time deles vem no toque olha a jogada Reina na defesa vê se pega tudo agora né cara o Reina me deixa na mão cara inacreditável deixou na mão o Pepe Reina toma um gol ridículo puta que lá vida vamos lá sai tocando ali o nosso time Mané já tocou ali com o Carvajal vai tentando se confirmar ali na lateral direita Daniel Carvajal olha o Cavani não consegue a cabeçada tá meio cansado já o Cavani ele tem que se adaptando também o jogador olha o passe por ali olha só mais um lance perigoso bola fica ali com o Reina e sai tocando ali com o Casimiro Mané tocou errado Mané o Cavani tenta regolar ô louco Cavani Cavani tá sendo desarmado muito fácil até agora uma estreia michuruca do Uruguai tanta expectativa chegou a preço de ouro Cavani gastei eu acho que uns 500 mil GP pra ter um centro avante 500 mil GP não é fácil não meu filho são meses de trabalho pra você juntar 500 mil 500 mil toca a bola ali com o Mané 80 minutos de jogo que partida Renato Sanches esse também joga muito Daniel Carvajal boa atuação do Carvajal exagerou no passe e já deixa ali um corredor do lado esquerdo vem pra cima ali o Mohamed Salah lá vem o Salah um Tite no desarme e a bola vai ficando ali com o goleiro reina sei lá viu galera só que o jogo aqui tá meio um cara de prorrogação Cavani já tá mortinho da Silva já está mortinho da Silva ali o uruguaio não sei como é que pode cansar tanto nem correu com a bola já tá morto já o Cavani vamos lá ai não consegue proteger a bola ali lá vem o William tocou no Cavani mano o time do cara desarma muito fácil velho é só encostar no meu time que rouba a bola velho olha puta vida cara lá vem o Messi olha o cruzamento ali minha nossa senhora pra fora quase 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 outra lambança da minha zaga o jogo vai caminhando para a prorrogação aqui no futebol aqui bela partida aqui no Michael do William já fica ali com ela vem trazendo fim de jogo um a um e vamos lá né tem agora uma boa partida por aqui o Varane tá jogando no sacrifício ali vermelho eu vou tirar o Cavani vou colocar ali o bom e velho gameiro no ataque não sei se eu mudo o Gabriel Jesus ou não olha o time do cara mano bom vamos lá pessoal vamos para o segundo tempo vamos lá grande jogo aqui para testar o nosso time um teste muito bom para quem quer disputar uma terceira divisão do MyClub o time é meio de churrasco mas o que vai se fazer né galera a gente tem que tentar jogar com as armas que tem lá vem o Renato Sanches desarma fácil ali o Thiago Silva toca a bola vamos lá vem para cima o time deles vem no toque mano é tocou com o Tite vem no toque Carvajal lançamento longo e a bola vai indo e a defesa do Reina Pepe Reina né vamos lá velho já faz a defesa ali o Reina 96 minutos jogaço hein vai tentando setar a bola ali fica a bola com o William mano é toca a bola com o gameiro esse joga muito olha o gameiro olha o gameiro passou pelo meio da zaga ninguém consegue desarmar olha o gameiro não pra fora não é possível cara pelo amor de Deus velho os caras chutam errado mano minha nossa senhora mas que coisa cara puta vida como é que pode cara vamos lá lá vem o Tite sai tocando com calma ali Renato Sanches recupera toca a bola com o Mané bom lançamento do Mané já vem o Gabriel Jesus o gameiro tem um pulmão a mais meu amigo corre muito o gameiro e é o maior artilheiro do nosso time aqui do Manjuba o gameiro já ultrapassou a marca aí de 100 gols com esta camiseta de churrasco velho vamos lá 104 minutos tá acabando o primeiro tempo toca a bola por ali faz a defesa o goleiro vai acabar então o primeiro tempo e acabou 1x1 persiste no placar vamos lá o cara deu bem mais chute a gol que eu sai jogando ali o time deles e racha a bola aqui com o gameiro vamos lá William tenta o passe ali o William e vem tocando ali o time do Grêmio na marcação ali o Alaba olha o passe aí tenta desarmar ali o Cavani não deu certo vamos lá vamos lá vamos bater a falta ali o Messi jogada perigosa a Reina faz a defesa ali o goleiro espanhol lá vem Carvajal toca a bola ali com o Gabriel Jesus tentou o passe travado o Gabriel Jesus bola vai ficando ali com o Renato Sanches não consegue dominar toca do lado puto o cara tem um Cavani no time dele também mano o cara tem todo mundo no time dele olha a jogada tem que se virar como pódio com o nosso time toca a bola com o gameiro vem pra cima gameiro 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 cortou vai chutar pegou na zaga sempre pega num zagueiro impressionante o gameiro tem aquela qualidade de super substituto toda vez que ele entra ele entra jogando muito bem olha o escanteio por ali Manoel Neuer no gol faz a defesa vamos lá coitado de mim toca a bola ali Carvajal vamos que vamos vem no passe Varane Mané toca a bola por aqui vamos lá olha o gameiro vem trazendo o gameiro tocou ali com o Gabriel Jesus vem pra cima o Gabriel que corte ele tentou o juizão deu a falta deu a falta de quem tá bom falta ali pra William bater vamos lá o jogo vai caminhando para a disputa de pênaltis por aqui bateu o William vem pra cima o William no cruzamento tenta a jogada o time do Manjuba não desiste vai tentar a vitória vem pra cima o time deles um cruzamento de churrasco de novo velho ah meu Deus ah o juiz deu falta vai bater o escanteio ali Mané 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 é gameiro dois a um vira o jogo gameiro é uma lenda do Manjuba futebol clube grande gameiro e a vitória inacreditável no último segundo gameiro dois a um bela vitória hein galera tá louco mano minha nossa senhora né só tem time bombado meu filho mas vamos lá né a gente vai jogando gente que dá o melhor em campo foi o Reina apesar né de uma defesa bom o Reina foi o causador de todo esse drama né porque poxa vida tomou um gol ridículo ali mas também fez grandes defesas e é isso aí galera agradeço a todo mundo que assistiu muito obrigado um abração e vida longa ao Fute Rock valeu galera fui eu i v